E aí pessoal, beleza? Aqui é o Passei Fraco e eu venho trazer uma pequena propaganda para você que gosta de humor casual e gosta de vlogs de comédia. Clique em qualquer parte da tela ou no único link da descrição desse vídeo e você vai ser redirecionado a um canal de vlogs onde eu faço parte. E neste exato momento está saindo um vídeo, então corre lá, pelo menos dê uma olhada para você ver como é que é o canal. Caso você goste, inscreva-se e deixa aquele like para apoiar a gente. Então é isso pessoal, espero que gostem, até a próxima e adiós. E aí